Chipe, chipe, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, maqui, comi, lubi, lubi, bum, 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 Chipe, chipe, chapa, chapa, lubi, lava, lava, maqui, comi, lubi, bum, 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 chipe, chipe, chapa, peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oh, a campainha! Eu vou ver. Deixa eu ver o que tem aqui. Hum, que correu legal. Pronto. Quem não sabe... É claro que ninguém sabe. Que eu comprei um Paper Juke. E o nome dela vai ser isso aqui, ó. Eu comprei um Paper Juke, ó. E é desse aqui. Comprei ela na Shopee. E tá dizendo assim. Seja bem-vindos. Maria Alice e Fofes de Florzinha. E ela chegou! A gente tá torcida. Ainda não abri. Aí, eu vou cortar com a tesourinha. Ai, tá torcida. É droguinha, gente. É branquinha. O botinho é branquinho. E olha, quando eu vi o patinho, ela já vem com a roupinha dentro. E ela é mesma. Só que o olhinho tá meio maiorzinha, né? Que o olhinho é bem pequenininho. E será que trouxe o óculos? O óculos dela veio... Olha só como o óculos dela veio dessa embalagem. Vamos abrir. Olha esse aqui óculos bonitinho. Eu quero ver no meu rosto pra saber se vai ficar bonitinho no meu rosto. Que bonito. Vamos provar pra ver se vai ficar bonitinho. Essa parte fica até doendo, né? Então é melhor usar o meu mesmo. E o patinho usa o dela. Quer dizer? E olha como é o saquinho. Olha como é o saquinho. Olha como é o saquinho. Gente, olha que bonito bonitinho, gente. Eu já vi com a bolsinha. E olha, I love you. Amo você. Ai, gente. Olha que gatinha. Dá pra tirar a roupinha. Dá pra tirar a roupinha. Claro, né? Gente, que gracinha, gente. Que bofúria. Olha que diferença. Foi os olhos também, dos olhos. Mas eu achei ela uma fofura. Obrigada a quem veio na China, né? Quem entregou os patinhos na China. Obrigada. Eu não sei como é falar obrigado chinês. E olha, vem essa bolsinha de florzinha, né? Aqui a florzinha. E olha a gente que fofinha. Agora vamos ver o resultado que eu vou colocar roupa nela. Vou colocar tudinho na roupa dela. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar a blusinha, né? E olha, gente. Ela tem esse negocinho, gente. Esse patinho é original, ó. Gente, quem não sabe? Esse patinho veio da Shopee. Eu comprei esse patinho da Shopee. Em água nos 30 e poucos. E quando veio na Shopee, vem caro. Tipo, 112 reais. Tem que colocar roupa. Que difícil colocar essa roupa. Ela vai ser minha filha. Minha filha fata. Que fofinha. Que fofinha. Eu te amo. Thank you. Gente. A manga. Que fofinha. Que fofinha. A hora de colocar o outro. Ai, gente. Que fofinha. Que fofinha. Gente, que fofinha. Gente, que fofinha. Ai, gente. Ai, peraí. Peraí, peraí, peraí. Gente. Aqui atrás foi esse e foi. Tá. Tá, terminou de fazer roupinha, né? Vou colocar o lacinho. O lacinho aqui. Multinho. Agora o óculos do tapa final. Vamos ver se eu consigo colocar o óculos no lacinho de volta. Ai, gente. Que difícil usar. De colocar o óculos nela. Por causa do lacinho. Deixa eu colocar só o lacinho pra trás. Assim. E aqui fica melhor. Ah. Vou ajeitar esse lacinho. Ah, pronto. Agora sim, né? Mas eu vou colocar só uma bolsa. Só pra mostrar o vídeo. Quando ela sair, ela vai usar. Que fofura foi essa aqui. Então, meu patito. Oi, gente. Que fofinha de patito. Gente, é uma fofura. Deixa eu acertar o óculos aqui no olho. E também ajeitar esse lacinho. Gente, tá cheio de fofura. Bom, eu vou desmaiar de fofura. Não, eu coloquei o óculos de leitinho. Ai, gente. Que fofo. Eu tô me apaixonando de fofura. O óculos dela tá meio torta. Tudo bem. Vou deixar ela pra torta mesmo. Oquinho também. Meio tortinho. Ai. E dá pra final colocar a bolsa, né? Não sei como é que colocar a bolsa. Mas eu vou dar um jeito aqui. Que eu acho que é assim, gente. É, ficou bem parecido. Que fofo essa florzinha. Oi, gente. Esse aqui foi o resultado do meu patito. Ah, que fofo, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ser a mãe dela. Ela nasceu em 10 de abril. Gente, uma fofura. Que fofura. Só o óculos dela tá meio baixo, sabe? Se você gostou do vídeo, tchau, gente. Quem gostou desse vídeo do todo. Que legal, gente. E agora ela vai ser minha filha. Ah, ah, ah. Tchau, tchau, tchau.